Olha só, Teli, quem a gente encontrou aqui? Ora, ora, ora. Se não é o Valente, é a doutora Gabriela. Quem são vocês? Como é que vocês sabem nossos nomes? Boa coisa não pode ser. Mas isso lá é jeito de receber as nossas boas-vindas? Eu esperava pelo menos um bom dia, um... como vai. Zé, Draco, eu pensei que as pessoas lá no futuro fossem um pouquinho mais simpáticas. Pelo visto, essa humanidade não aprendeu foi nada. Vocês devem estar me confundindo com alguém. Claro, que história é essa de futuro? A gente não sabe do que vocês estão falando. Ah, sabe sim. Não adianta nem mentir pra mim não, porque eu posso captar o que passa na mente de cada um de vocês. Esse é um dos meus superpoderes, gostaram? É um mutante, Valente. Dois, doutora. Dois. Eu também tenho uns truquezinhos interessantes. O negócio aqui tá começando a esquentar. O que vocês querem de mim? Coisa simples. É rápido, Valente, nem vai doer. A gente só quer... A gente só quer... Te matar. E aí, Valente? Tá pronto pra morrer? Seus instantes finais chegaram ao mensageiro do futuro. Não me provoquem. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Valente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou lutar, Gabriela. Valente, são dois mutantes. Você é só um. Eu não sei lutar. Eu não tenho poderes. Como é que eu posso ajudar, Valente? De outro jeito, Gabriela. Vai, se esconde! Combate! Deixa a doutora em paz! De jeito nenhum, Valente. A gente não vai permitir que a doutora consiga cura a vacina de mutação. Vocês dois têm que morrer, Valente. Valente, cuidado! Tudo bem, cansei que você também tem seu truque. Tudo bem, Felipe. Eu gosto de desafios. Isso não é até graça, né, Valente? Vou atacar agora, Draco. Juntos, ao mesmo tempo. Vamos ver, Valente. Vamos ver se você tem força suficiente pra amarrar os nossos poderes. Vai, Gabriela! Foge, eu não tô mais aguentando! Cobaltes, vocês são dois, ele é só um mundo. Força, Carga Total. Vamos destruir o Valente. Minha cabeça tá explodindo! Que energia maligna é essa? Vou derreter seu cérebro com a força de minhas ondas telepáticas. Sou viajante. Meu Deus, Valente! Não! Diga adeus à vida, homem do futuro. Desgraçados, vocês não vão matar o Valente. Ai, sua maldita! Você me acertou! Agora vamos ver. Um contra um. Que dureza! Apelimenta o próprio veneno, mutante do mal. Cuidado, Valente! Vai, Gabriela! Vamos, foge! Vamos atrás dele, estrelê! Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. A gente pode falhar dessa. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vamos embora, a gente tem que acabar com ele. Vai, vai! Vai, Gabriel, vai! Terê, a gente não pode perder eles de vista. Eles foram pra lá! Sai da frente, seu pão de favelado! Como é que é, meu irmão? É isso aí mesmo. Ele é bom embora, a gente não pode perder tempo. Cuidado! Você é um mutante! Tem que ir atrás do valente! Vai, vai! Sai, sai, sai! Eles vão nos atrasar, vai! Vamos, vamos ali! Ele está tirando da gente! Capitê, pera, são as telepáticas. Os tiros estão vindo os traficantes, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vem, 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 vem! Valente, a gente entrou na zona preta, entendeu? Eu não sei se você está fazendo o tráfico, eu já li sobre eles. Calma, eu vou te proteger, Gabriela, vem aqui! Pelo visto, os chocineiros não confiaram apenas na gente para acabar a questão de valente. Eles estão aqui, eles estão multiplicados, eu estou atrapalhando a gente! Vamos dar um jeito neles! Que violência! Pronto! Pararam onde atirar! Ótimo! Então vamos logo, a gente não pode deixar ele fugir, vamos embora! Vem, vem, vem! Vamos logo! Vamos agora, vem! Vamos aproveitar! Esse chocine subiu logo atrás da gente! Vem, Gabriela, vamos! Pararam! O que é isso aí, meu irmão? O que é isso aí? 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 Se não tem outro jeito, segura! O que é isso aí? 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 O que é isso aí?